Beleza? Aqui é o Adriel do canal Sobral Nordeste e hoje eu vou apresentar mais um vídeo para vocês verem. Então vai ser da seguinte forma galera, eu tenho aqui em minhas mãos um ovo e um relógio. Um ovo e um relógio. Aí o que é que vai acontecer hoje aqui ó. Tem essa galerinha aqui, essa galerinha aqui ó. Eu vou dar 30 segundos para cada um, para o que quebrar esse ovo aqui, e da forma que eu vou mandar eles quebrar, para ganhar esse relógio aqui hoje. Então eu vou botar ele aqui, vou botar o ovo e o relógio aqui. E aí vocês escolhem aí, quem é que vai começar primeiro? É. É Samuel? Vai lá Samuel. Quebra o ovo e ganha o relógio. Agora tem que ser assim ó, deixa eu mostrar a você como é que você vai colocar o ovo. Coloca o ovo assim. A outra mão assim. Não pode deixar ele bambiar não, não deixa ele bambiar não. Sobe, aperta. Quebra! Vai! Quebra o relógio. Quebra o relógio rapaz. Vai, vai. Vai. Quebra rapaz. Mais ou menos vai perder e ganhar um relógio desse. Ó, relógio aqui ó, que acende até a luz. Quebra o ovo, quebra o ovo. Pronto, já esgotou o tempo. Já esgotou o tempo aí. Já esgotou o tempo, agora eu não faço o outro competidor. Vamos ver se ela vai ter a força de quebrar esse ovo. Quebra! Tem como não, tem como não. Tem como não. Quebra o ovo. Mostra lá pra câmera que não consegue quebrar o ovo. Aí ó galera, ó. Bota no força, chega se prende, mas não quebra o ovo. Tá bom. Pronto, já esgotou o tempo. Agora. Mostra aqui o moço, só aqui o ovo. Tem que ligar pra galera aí que vai quebrar o ovo, aí vem o relógio. Vai, quebra. Agora ele sai e quebra mesmo, vai quebrar o ovo. Nenhum vai quebrar o ovo, nenhum vai ter... Vai ganhar o relógio. Mas rapaz, não. Pode até botar nas pernas aí, se você quiser, pra ajudar mais. Aí. Vai, quebra. Agora ele quebra. De bota não, tem que ser retinho. Aí isso. Agora ele vai, agora ele quebra. Vai ganhar o relógio dele. Cuidado pra não tomar uma ovada na cara aí. Acabou. Não vai quebrar. Nenhum conseguiu quebrar o ovo, mais homem. Pensei que um deles ia conseguir ganhar o relógio aqui, ó. Mas nenhum conseguiu quebrar o ovo, então nenhum teve a possibilidade de ganhar o relógio. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou fazer aqui pra vocês terem a noção de que eles não iam conseguir quebrar esse ovo mesmo. Eu vou fazer, ó. Como eu tenho mais força, eu vou colocar a minha força pra ver se quebra. Vendo aí, galera? Ela não quebra não, ó. Ó. Colocando força, ó. E não quebra o ovo. Então, você quebra o ovo? Fica aí. E obrigado aí, assiste o vídeo aí, compartilhe, se inscreva e dê seu like, viu? Então, se você quebrou o ovo, faça esse teste aí, se você consegue quebrar ele. Então, valeu e vamos até o próximo vídeo. E aí, tá bom. Obrigado.